Fala meus amigos, tudo bem? Aí quem fala é o Elbitcoins, vamos iniciar mais um top vídeo desse quadro, as tops cripto altas do dia. É um quadro novo aqui no canal e que a galera vem gostando bastante. O intuito dessa série é mostrar as principais tops criptomoedas que eles destacando aí nas últimas 24 horas. Mas antes de mostrar quais são essas criptomoedas, por gentileza eu peço a vocês, deixe seu like, inscreva-se no canal, isso é muito importante para o crescimento contínuo. Também siga lá meu Instagram, o Elbitcoins, praticamente todos os dias aí eu posto novidades, notícias e também volta e meia, coloco sinal gratuito lá em meus stories, beleza? Então siga lá e fica antenado nesse mercado que mais cresce em todo mundo. Então sem mais delongas, vamos lá para nosso vídeo que está top demais, beleza galera? Vamos lá, olha para aqui. Primeira criptomoedinha que eu ia trazer é a tão sonhada e salve salve Tiles, a famosa CHZ. Essa criptomoeda, muitas pessoas aí, elas vêm nas lives que eu faço praticamente todos os dias, às 19 horas, eu faço live aqui no canal e as pessoas me perguntam para falar muito dessa criptomoeda, né? Dessa CHZ. Recomendo você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações e participar dessas lives que eu faço às 19 horas, todos os dias, né? Que você vai se interar, vai fazer suas perguntas aí. É gratuito, então as pessoas gostam bastante porque tiram suas dúvidas, né? E é um horário muito bacana, às 19 horas, praticamente as pessoas estão em casa nesse horário, beleza? Então vamos lá. Essa criptomoeda, né? Atiles, olhem bem. No ranking, no exato momento, está no 90º lugar, né? No top 90, exatamente cravado aqui, né? 90 aqui no ranking do CoinMarketCap, beleza? Custando um pouco mais de 11 centavos de dólar, quase 12 centavos de dólar, teve uma alta de mais de 56,5% nas últimas 24 horas. Essa criptomoeda, ela tem um supply bem interessante. Digo isso porque o fundador, né? O criador desse projeto, da Atiles, ele é fã. O número da sorte dele, claramente, é o número 8, beleza? O supply dele é de 8 bilhões, 888 milhões, 888 mil, 888 unidades. O cara, literalmente, é fã. O número da sorte é o número 8, com certeza, beleza? Brincadeiras à parte, mas que as criptomoedas relativamente novas, foi criada em 2019, lançada aqui em julho de 2019 no CoinMarketCap, beleza? Uma alta gigantesca. Eu queria mostrar os gráficos já já, beleza? Mais informações sobre ela, que ela tem um volume muito bacana. Olha pra isso aqui. Ó, olha que detalhe bem interessante aqui, que essa criptomoeda é fã dos brasileiros. Os brasileiros, na minha live, que eu faço todos os dias, a cada 10 perguntas, 11 é sobre Atiles. A galera gosta muito, né? Não é à toa que ela está em segundo lugar em volume aqui no CoinMarketCap, no Brasil, ó. Mercado Bitcoin aparecendo aqui. Movimentado mais de 12 milhões, meus irmãos. Só no Brasil, movimentado no Parra BRL, que é o real, né? ACHZ. Inacreditável. Lembrando que o volume maior nela, nessa criptomoeda Paribu, até estranha esse exchange aqui, melhor dizendo, ao qual tem um volume gigantesco, né? De mais de 203 milhões de dólares movimentados aí, nas últimas 24 horas, certo? Show de bola. É um excelente volume. Vamos agora mostrar o gráfico dessa criptomoeda, pra podermos termos mais detalhes, né? Olhem bem, galera. Olhem pra isso aqui. O que é que é isso, hein? Meus irmãos. Essa CHZ realmente é amada pela maioria dos brasileiros, devido a essa forte alta. Lembrando que ela custava aí menos de 3 centavos de dólar recentemente, né? Ó. Aqui foi no dia 2 de março. Ou seja, há dois dias atrás, na gravação desse vídeo aqui, ela custava aí menos de 5 centavos de dólar. Beleza? Se formos mais longe um pouquinho, vou colocar no gráfico de um dia, pra podermos visualizar melhor. Olha pra isso aqui, galera. Ó. 3 centavos. Ela estava só por dia? No dia 22 de fevereiro. Ó. 22 de fevereiro aqui, mais próximo mesmo aqui, concreto pra vocês. Na casa dos 3 centavos de dólar. Recentemente, ó. Agora já vai mais de 12 centavos. Ó. No exato momento da gravação desse vídeo aqui, ela já ultrapassou a marca dos 12 centavos, ó. Meu Deus. O que é que é isso, hein? Mais de 12 centavos de dólar e segue com tudo. Essa criptomoeda tem uma galera aí ganhando uma boa grana. Inclusive, as pessoas que fazem parte do grupo de sinais. Eu não passei sinais dela, né? Eu não sei hipócrita e mentiroso em falar isso aqui. Mas que existem muitos alunos, né? Muitas pessoas que fazem parte do grupo de sinais. Tanto com alavancagem, quanto sem alavancagem, que vem aí faturando uma boa grana, que eles compraram ela aí e estão felizes da vida. Os comentários que eu vejo nos grupos aí. Também nos grupos free do WhatsApp e Telegram que eu tenho aí gratuito pra galera que gostar entrar aí abaixo, né? O pessoal comenta bastante. Beleza? Pronto. Maravilha. Agora iremos pra próxima criptomoeda que subiu bastante a cripto top do dia. Qual é? Irei falar sobre essa criptomoeda chamada Yost. Essa criptomoeda, essa Yost, pra quem faz parte do grupo VIP de sinais, com alavancagem dos mais antigos, né? Já receberam aí várias e várias e várias vezes sinais dessa criptomoeda. Subiu aí mais de 14,5% nas últimas 24 horas, custando aí quase 5 centavos de dólar. Beleza? Olha que detalhe bem importante aqui. Tem um supply um pouco mais de 22 bilhões de unidades, certo? E foi lançada essa criptomoeda em... aqui no CoinMarketCap em janeiro de 2018. É um projeto criado em 2017, certo? Lançado aqui em 2018. Yost. Essa criptomoeda, ela tem um detalhe bem interessante que ela é muito... Ela dá várias oportunidades aí pra quem trabalha no trader com alavancagem, certo? No trader com alavancagem aí, ela já deu várias oportunidades pra galera que gosta desse segmento, certo? Bem diversificada. Muito bacana mesmo. Eu particularmente gosto muito dela pra fazer o trader com alavancagem, beleza? Somente o trader com alavancagem. Olha aqui. No par Teter mais de 112 milhões de dólares de volume aí nas últimas 24 horas, certo? Ela é muito top aí pra o trader com alavancagem. eu mesmo joguei uma boa grana com ela, excelente, gosto bastante e que pra holder nunca comprei ela pra holder nem fazer trader ou trader clássico aí no trader convencional nunca fiz, somente já fiz trader com ela mais uma vez, repito, só nos futuros, né? Que é no mercado de alavancagem. Mas que é muito bacana, bem versátil aí, bem volátil, né? Melhor dizendo. E teve uma altazinha muito bacana aí. o ranking dela top aí é cravado aqui em 80, beleza? Top 80 aqui no CoinMarketCap essa criptomoeda Yoste. Vamos ver o gráfico dela? Vamos ver o gráfico dela? Segue em alta aí a CHZ, Yoste, vamos lá. ó, muito bacana o gráfico dela também. Nós temos o gráfico de 15 minutos. Qual que é o gráfico de 4 horas? Ó, que bacana. Ó, lembrando que ela corrigiu bastante já, né? Ó, que bacana. Ó, ó, o auge dela mais recente, top mais recente foi aqui na casa de quase 7 centavos de dólar, né? Que foi aqui no dia 22 de fevereiro recentemente, né? Corrigiu um pouquinho, ó. E agora tá voltando novamente aí a uma questão de alta. Bem bacana. No momento, tendência de alta aqui, né? Tendência de alta, acima da linha de tendência aqui. Segue em alta tranquilamente. Show de bola. Olha o volume dela. Ó o volume aqui, galera. Essa ferramenta que eu utilizo, o OBV. Volume altíssimo. Beleza? Show de bola. Criptomoeda essa que é muito top para o trader com alavancagem. E para o trader comum também. Né? O trader clássico, convencional. Porém, eu nunca fiz. Só faço com alavancagem. Certo, galera? Show de bola. Essa criptomoeda é Yoste. E vale a pena que se caem de olho aí para poder fazer seus traders e faturar uma grandinha. Próxima criptomoeda e última dessa lista é nada mais, nada menos do que a teta. Tetinha, né? A tetinha aí. Essa teta está no ranking 18 aqui do ranking. 18º lugar. 18º lugar do ranking do CoinMarketCap. Beleza? Custando aí praticamente quase 4 dólares 2 dólares e meio. Teve uma alta de praticamente 18% de alta nas últimas 24 horas. Tem um supply cravado em 1 bilhão de unidades. Certo? Essa criptomoeda foi lançada início de janeiro aqui em 2018, né? Porém, o projeto foi criado em 2017. Beleza, meus amigos? Lançado no CoinMarketCap em 2018. Tendo em vista que ficou no limbo eterno e começou a disparar agora no final de dezembro, né? Nesse hype que teve mais recente aí até agora. Essa teta. Olha o volume dela aqui, o volume dela. O volume bem bacana aqui. mais de 44 milhões movimentados no par Bitcoin. Olha que interessante. No par Bitcoin movimentados aí nas últimas 24 horas. Certo? Essa criptomoeda é muito top aí pra trader. Beleza? Pra Holder especificamente. Nunca comprei ela pra Holder. Porém, pra trader já fiz sem trader algumas vezes aí. Eu já vi algumas oportunidades que ela realmente dá várias oportunidades pra galera que gosta de fazer o trader e sabe fazer o trader, né? Olha o gráfico dela que não tá bonito, ó. Muito bonito o gráfico dela. Sensacional. Teta! Uma criptomoeda aí que vem mostrando grande força nos últimos dias também aí, né? Como uma grande grandes outras criptomoedas. Beleza? E me chamou a atenção se destacou dessa lista. Claro que tem várias outras aí que subiram muito mais. Porém, são projetos que eu não tenho muita confiança ainda e não trouxe aqui no canal. Beleza? Eu gosto de trazer aqui nesse quadro criptomoedas que eu tenho já conhecimento, já busquei informações, que eu já fiz trader, seja com alavancagem, contra alavancagem. Beleza? Então, são criptomoedas que já tem de certa forma uma história no mercado. Beleza, galera? O pessoal vai chegar alguns haters e dizem Ah, mas você falou de tal moeda que subiu demais e tal. Eu não falei mesmo, porque eu não tenho experiência com tal criptomoeda. olha aqui o volume dela, altíssimo, vem crescendo cada vez mais. Olha isso aqui. Beleza? No OBV, ferramenta sensacional. Olha, estava lá embaixo, lá embaixo, depois explodiu e está aí maravilhosamente essa criptomoeda teta sensacional. Vale a pena ter esse cara de olho aí e conseguir faturar uma graninha. Se é que vocês já ganharam, tem pessoas aí que eu faço vídeo que já entraram principalmente nessa CHZ como já falei na TINES que o pessoal vem aí falando há muito tempo. Agora, galera, eu passo, eu peço a vocês por gentileza, deixa o like, deixa aí por gentileza, de graça e ajuda bastante aqui o canal. Deixe sua pergunta, crítica ou sugestão abaixo nos comentários o que achou desse vídeo. Gostou? Outra coisa bem interessante também é que nós temos aí dois grupos VIP de sinais, é um dos mais procurados no Brasil justamente porque trabalhamos com nível de assertividade incrível. Nós temos um grupo com alavancagem que o link está na descrição. Beleza? É o mais procurado, mas por favor, entra em somente quem sabe operar. Certo, não precisa operar, mas você precisa entender o que é alavancagem, o que é operar nos futuros. Tem pessoas que não sabem de nada quem está no grupo vai perder dinheiro. O grupo é de sinais, não é o grupo de sinais a ninguém operar. Para operar tem o meu curso que é completíssimo que ensina todo passo a passo. Beleza? E temos aí o grupo VIP de sinais sem alavancagem. Bem baratinho aí, R$40,00 mensal apenas. É um dos mais procurados do Brasil também. Beleza? Praticamente todos os dias, em diversos horários, quando o mercado está bom, eu posto sinais tanto no par Bitcoin quanto no par Teter. E também passo dicas de swing trader lá no grupo VIP sem alavancagem. Certo? Se você quer entrar nesse grupo VIP sem alavancagem, só existe uma bandeira de você conseguir falar comigo. Ou pelo Instagram, pelo Direct. Então me siga lá no Instagram, o Elbitcoins. Me procura no Direct que eu respondo a todas as pessoas. Ou você entrando abaixo na descrição, tem os grupos do WhatsApp e do Telegram. Se quiser entrar lá, me procura porque não tem um link para você poder entrar nesse grupo free, aliás, grupo VIP de sinais sem alavancagem. O grupo VIP de sinais com alavancagem tem um link, beleza? Você pode comprar via link ou pode comprar também outras formas de pagamento como por exemplo via Pix, via criptomoedas, enfim. Qualquer grupo que tiver mais detalhes, mais informações, só falar comigo aí pelo Direct do Instagram ou WhatsApp ou Telegram que os grupos estão abaixo. Então me procurar que eu sempre estou lá online. Também convido a você para ser membro do canal. Quem é membro do canal tem vários benefícios, inclusive 30% de desconto qualquer grupo de sinais, beleza? No primeiro mês. Porém tem um plano chamado Bitcoin Supremo. Se você for membro do Bitcoin Supremo, você terá 30% de desconto todos os meses, beleza? Sensacional porque é um bônus incrível aí. Você vai pagar já é barato os grupos de sinais, vai ser mais barato ainda, beleza? Além disso, se você for membro do Bitcoin Supremo, você tem direito a uma consultoria VIP todos os meses, seja a videoconferência ou a audioconferência, beleza? E em breve, para quem é membro do canal, vai ter uma vez por semana uma live exclusiva para quem é membro, somente para quem é membro, beleza? Show de bola, muito obrigado, só tenho a agradecer e é como sempre falo, né pessoal? Se você tem dinheiro, mas não sabe quem investir, eu tenho a solução. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.